E se você quer um smartphone topo de linha da Samsung, o Galaxy S24 Ultra é uma escolha óbvia, mas também tem um modelo abaixo dele, que é o S24 Plus, que é menos caro e traz vários recursos interessantes. E se você realmente precisa do S24 Ultra só para falar que tem o melhor de todos e acaba não usando todos os recursos, o modelo Plus é o suficiente para suas necessidades, onde você pode gastar um pouco menos e ainda economizar para comprar um fone de ouvido ou até mesmo um relógio inteligente. Vamos comparar esses dois telefones lado a lado e vamos descobrir qual é o melhor para você tomar a melhor decisão. Lembrando que deixo o link aqui na descrição desses smartphones, bem como outros itens que eu super recomendo. Comprando por lá o preço não altera e você ajuda o canal. E da última linha de flagship da Samsung, o Ultra é o modelo de nível mais top, mas não subestime o S24 Plus. Ambos esses telefones são grandes, mas o Plus é mais compacto, é mais fino e estreito e pesa quase 40 gramas a menos do que o Ultra. O S24 Ultra usa materiais mais prêmios, possui uma estrutura de titânio e vidro Gorilla Glass Armo, enquanto o Plus possui uma estrutura de alumínio e vidro Gorilla Glass Victus 2. Levando em conta que a maioria das pessoas usa esses smartphones com capa, os detalhes das laterais, como ter ou não titânio, pode não ser o motivo de escolha. Mas a tecnologia de proteção de vidros é sim interessante e a melhor qualidade está no S24 Ultra. E a tela do modelo Ultra é plana, não é curva como vinha lá no S23 Ultra. Eu achava mais bonito no S23 Ultra. Porém, na usabilidade, até mesmo para encontrar uma película, a tela plana agora no S24 Ultra está melhor. E esta é uma tela OLED de 6,8 polegadas com resolução de 1440 pixels e taxa de atualização de 120 Hz. O display plano do S21 Plus também é bastante semelhante, mas um pouco menor com 6,7 polegadas. Você terá nitidez comparável e ótimo brilho em ambas essas telas. As capacidades de HDR são idênticas. E devido a tecnologia LTPO, as telas podem reduzir suas taxas de atualização bastante quando é repouso para economizar energia. Porém, tem algumas vantagens no modelo Ultra. Primeiro que o vidro é mais resistente e menos reflexivo para melhor visibilidade. Além disso, o Ultra suporta a S-Pen, que vem junto com o telefone, oferecendo uma outra camada de funcionalidade e produtividade com várias opções interessantes, como uma experiência de escrita e desenho bem precisa e bastante natural, aumentando a produtividade e a criatividade de quem usa essa caneta. Funções como anotações rápidas, mesmo com a tela bloqueada, e também funciona como um controle remoto de câmera, além de vários outros recursos que você não terá no S24 Plus. No entanto, o Ultra também traz uma desvantagem. Há uma granulação que pode ser observada em níveis de brilho mais baixos nessa tela, o que pode incomodar se você usa frequentemente o seu smartphone em ambientes escuros. Isso se deve pelo fato do painel ser menos reflexivo e isso é um efeito colateral de tal recurso. Partindo para áudio, os dois telefones têm configurações de alto-falantes estéreos, bem semelhantes e com volume bom. O Ultra tem a vantagem em qualidade de som, com graves mais perceptíveis. Mas, no geral, acredito que a experiência de uso tanto em jogos como consumos de mídia será praticamente iguais em ambos os dispositivos. Um outro ponto é que os dois trazem a entrada para dois tipos de operadora, dá para cadastrar assim também, caso queira. Eles trazem NFC para cadastrar o seu cartão, por exemplo, e fazer os seus pagamentos super de boa. Eles também trazem a proteção IP68, que é proteção contra água e poeira caso derrame água nos seus smartphones. E essa geração da linha S24 roda a mais recente interface da Samsung, a ONUI, que roda sob o Android. E também traz recursos mais recentes de software de IA que o Google e a Samsung desenvolveram e a gente pode trazer como exemplos transcrições de voz no gravador de voz, o editor de foto nativo também está bem inteligente e traz várias opções de edições e o removedor de objetos também está bem aprimorado para entregar um bom resultado. Tem recursos de IA para criar seus papéis de parede de forma nativa e traz algumas variações desse modelo que você criou. E ali você pode escolher qualquer um. Ele traz também uma ferramenta interessante que é a Interpret, que permite traduzir conversas em tempo real. A tela vai ficar dividida e cada um com o idioma nativo das pessoas envolvidas. E o celular mostra a tradução rapidamente com base nas falas de cada pessoa. Aplicativos como Samsung Note e Samsung Internet também ganharam recursos que ajudam a resumir pontos-chave de texto. E isso tudo acontece de forma automática. E entre mais recursos interessantes, tem a pesquisa rápida que você faz com um círculo quando você vê um objeto ou alguma coisa e não sabe o nome. E aí ele te dá um retorno, faz uma pesquisa na internet e te mostra algum produto igual ou parecido com aquele. Então assim, a UniWi tá bem completa e super inteligente nos dois telefones. E o bacana também é que nos dois você vai receber 7 anos de atualização do sistema operacional e suporte de software também. E nesse ponto, acredito que a Samsung acertou em cheio trazendo todo esse tempo de atualização. Pois são telefones bem construídos que não são baratos também, né? E tendo cuidado com um smartphone desse, vai durar pra bastante tempo. Vai dar pra ir passando de geração em geração. E já na questão de processamento, o S24 Ultra acredito que leva uma vantagem. Ele traz o Snapdragon 8G em 3, enquanto o S24 Plus comprado aqui no Brasil vem com Exynos 2400. Em testes, dá pra notar algumas diferenças no resultado de benchmark, que podem ser atribuídas aos diferentes processadores. O Ultra consegue um desempenho um pouco melhor em testes gráficos, mas isso provavelmente não seria o caso se a gente estivesse comparando aqui as duas versões com o Snapdragon, no caso do S24 Plus. Porém, posso dizer que no dia a dia, a diferença não é tão grande assim. E aplicativos de redes sociais e vídeos vão abrir super de boa. Jogos vão rodar com praticamente tudo no máximo em ambos os telefones. Mas sem ficar em cima do muro, o Snapdragon 8G em 3 é melhor e aqui, no meu caso, seria uma opção de compra. Mas esse é um detalhe, né? Pode ser que no seu caso você não se importe com isso. Mas continuando, esses diferentes processadores, no caso desse vídeo, nesse comparativo, também ajuda a explicar a diferença no desempenho de bateria, que entre os dois telefones, apesar de terem uma capacidade de bateria semelhante, e nesse teste controlado, podemos ver que o Ultra tem uma pontuação de uso nativo de 13 horas e 49 minutos, contra 12 horas e 30 no modelo Plus. Mas esses testes são referência e no final a duração de bateria depende de usuário para usuário, onde pode ter pessoas que conseguem mais tempo de bateria no S24 Plus, porque o seu padrão de uso é mais leve. Ou pode ser ao contrário, onde de fato um desempenho melhor vai ser no S24 Ultra. Mas em uso pesado, uma coisa é certa, vai precisar recarregar o smartphone todos os dias. O top é que ambos os telefones suportam o carregamento de 45 watts, e a velocidade também é semelhante, com cada telefone levando cerca de uma hora para encher a bateria completamente. O Plus é ligeiramente mais rápido, até porque a sua capacidade de bateria é um pouco menor. Agora, quando se trata de câmeras, tem algumas diferenças que separam esses dois telefones. O Ultra tem uma configuração de alta qualidade, com uma câmera principal de 200 megapixels, uma câmera telephoto de 10 megapixels com zoom óptico de 3x, uma câmera zoom de 5x de 50 megapixels e uma câmera grande-angular de 12 megapixels com foco automático. É muita lente nesse smartphone. Já o Plus, por outro lado, tem uma câmera principal de 50 megapixels, uma única telefoto de 10 megapixels com zoom óptico de 3x e a câmera ultra grande-angular de 12 megapixels e o foco dela é fixo, não é automático. E durante o dia, a qualidade da foto é semelhante entre os dois dispositivos, mas o Ultra tem uma vantagem em nitidez e detalhes. O Plus tem um processamento mais suave, resultando em uma aparência mais suave nos detalhes e um pouco mais de granulação, ou seja, um pouquinho ali de ruído. O Ultra também possui aquela câmera telephoto de 5x, o que entrega maior alcance e vantagem sobre o modelo Plus. O desempenho em condições de pouca luz, o S24 Ultra é excelente, enquanto a qualidade do Plus fica um degrau abaixo, um pouquinho. Mas ainda assim é muito boa e você não vai ficar desapontado. E isso também vai depender muito do seu olhar fotográfico. A gravação de vídeo é top e os dois gravam em 8K. Mas em gravação a 4K, os vídeos são realmente muito bons nos dois smartphones. E fica difícil fazer uma distinção ali entre eles. Mas de fato, se o seu foco é câmera, o S24 Ultra está bem acima do S24 Plus. Então esses são o S24 Plus e o S24 Ultra. Claro, o Ultra é mais premium, mas o Plus também tem seus pontos positivos. O Ultra é um dispositivo de alto nível e você não pode negar suas vantagens. Você tem materiais de construção mais robustos e uma tela menos reflexiva. Tem suporte para canetas pen, a qualidade das fotos é melhor e as câmeras são mais versáteis com o zoom extra de 5x. O S24 Plus, por outro lado, é mais compacto, mas com uma tela de tamanho semelhante. Ele oferece muitos recursos que são tão bons quanto o Ultra ou apenas um pouquinho inferiores. As câmeras se saem bem, tudo por um preço consideravelmente menor. No final, para muitas pessoas, o S24 Plus é mais do que suficiente para suas necessidades. E elas também podem economizar um dinheiro para comprar outras coisas para agregar ao seu ecossistema. Eu confesso que fico tentado nessas duas escolhas e se eu pudesse eu teria os dois. Mas se pudesse escolher apenas um, eu iria de S24 Ultra. Mas essa é a minha opinião. Qual que é a sua? Deixe aqui nos comentários. Mas o vídeo de hoje foi esse. Obrigado por você ter chegado até aqui. Se inscreva no canal se ainda não é um inscrito. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e valeu!